Que benção a rua brilhando no espaço Que benção as flores que rodam no mar Que benção as flores brotando nos campos Mas a maior benção eu vou te contar Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Que benção as aves que cantam e encantam Que benção crianças em simples brincar Que benção rebanhos pastando entre os rios Mas a maior benção eu vou te contar Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Jesus me salvou dos pecados meus Que benção amigos que a mim procuram Que benção a pátria a qual posso amar Que benção Jesus, que benção meu Deus Que benção família, saúde e fartura Que benção família, saúde e fartura Mas a maior benção eu vou te contar Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Jesus me salvou dos pecados meus Que benção Jesus, que benção meu Deus Que benção Jesus, que benção meu Deus